O Jonathan está de volta e soltou aí várias informações das quais só ele possui sobre Assassin's Creed Mirage, incluindo detalhes sobre a dimensão do mapa, gameplay, missões e data oficial do jogo. Tá ansioso por novidade? Cola comigo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal e pra mim, como sempre, é um prazer enorme te receber pra gente falar de Assassin's Creed. Dessa vez, nós vamos de Assassin's Creed Mirage e novidades que foram postadas em um vídeo ontem no canal do Jonathan. Embora a gente sempre traga informações que esse cara passa e tal, vale informar pra quem ainda não sabia que, galera, ele sempre traz informações antecipadas de novos títulos da franquia e de início eu não botava fé também não, até ver que muitas dessas informações se tornaram reais, né, dias ou meses depois. Então sim, é alguém, né, que tem acesso a informações com pessoas que estão trabalhando no game ou até mesmo acesso a imagens, vídeos ou gameplays que ninguém viu até o momento que ele publica. Dessa vez, ele fez um vídeo no seu canal falando muitas coisas que ninguém até então sabia, né, sobre o jogo. E por conta disso, obviamente, né, eu devo avisar que esse vídeo, ele contém spoilers do jogo caso tudo que for falado aqui seja uma verdade, tá? Enquanto a empresa não der uma informação oficial, um parecer, a gente tem que levar tudo isso como rumor. Mas eu meio que pessoalmente, tá, eu boto fé. Por isso, se você não quer ter sua experiência comprometida de nenhuma forma ao jogar o Mirage, esse vídeo não é pra você, tá? Eu já agradeço por ter vindo, mas fecha e veja outro conteúdo do canal que, ó, vai por mim. Tem muito conteúdo bom, né, por nada não. Agora, se você não se importa com isso, né, e quer saber mais sobre supostas informações do game, bora lá. Bom, o Jonathan começa o seu vídeo comentando que já faz um ano, né, que a gente tá sem notícia do Mirage, já que a comunicação, o marketing da Ubisoft tá ferrado, segundo ele, né, e por isso ele assumiu o papel de trazer, pra quem quiser saber, novas informações do jogo. Se eu não tiver enganado, galera, o Jonathan, ele até já teve problemas com a Ubisoft por falar demais, mas pelo que a gente pode ver, né, ele não se importa e comentou bastante coisa mais uma vez. Ó, eu não vou julgar o cara, porque realmente a gente tá sedento por informações há praticamente, né, um ano, hein, e a Ubisoft não fala nada, né, não comenta nada, né, alguém tem que manter o jogo na boca dos fãs. E repito, não vou julgar o Jonathan por isso, cara. Eu, mais que ninguém, precisava de novas informações pra manter aí o meu coraçãozinho quente, né, e crendo na existência do jogo, e se você também, meu, comenta aí. Bom, a começar aí pelo mapa do game, que ele postou nas suas redes sociais há alguns dias aí, como que uma brincadeira de que o seu sobrinho de 4 anos era quem tinha desenhado o mapa do jogo. Obviamente é uma piada, mas sim, cara, este, ao que parece, é um esboço do mapa original que nós teremos no jogo. Inclusive, vale ressaltar que o mapa, ele vai ser menor que os mapas da última trilogia, porque agora, né, não estamos mais falando de continentes inteiros, mas sim uma cidade. Todavia, né, todavia, o Jonathan garante que Bagdá vai ser tão grande quanto o mapa de Unity e de Syndicate, que pra mim, sinceramente, são enormes, e isso me deixa muito feliz. Segundo ele, isso é sem contar os arredores do mapa, né, das cidades dos quais a gente vai ter acesso. Ou seja, ele tá dizendo que só a cidade Bagdá vai ser maior que o mapa desses dois jogos. E isso, pra mim, é super da hora, né? Só espero que seja tão vivo quanto também, porque em Unity, por exemplo, né, é um exagero de movimentação, o que pra mim é super positivo, mas que na época não existia hardware suficiente pra rodar aquilo como tinha que ser. Hoje a gente tem. O Jonathan também afirma que a gente vai ter segredos a encontrar nesses arredores de Bagdá, e que Alamut vai ser completamente visitável, contradizendo o que algumas pessoas estavam comentando na internet de que a gente não teria livre acesso ao lugar. Aparentemente, se as fontes do Jonathan foram quentes o bastante, nós teremos, sim, acesso livre ao lugar. E outra, pessoal, esse cara, né, ele me parece ter aí uma versão do game, ou no mínimo, né, B-Rolls, que mostram muita coisa. Quem tem acompanhado o canal, tá ligado que a gente falou, né, sobre esses vídeos que ele vem publicando nas redes sociais de forma borrada e tal, então, pode ser que ele nem esteja falando sobre coisas que ele sabe de fontes confiáveis, mas sim de coisas que ele realmente viu ou jogou de alguma forma, né? Se realmente esse cara tá falando a real aqui, e a possibilidade de ele tá falando real é grande, né, eu fico muito feliz em saber que o jogo vai ter aí um mapa maior que o mapa desses dois jogos que eu citei, e repito, pra mim, são grandes o bastante pra me prender fazendo coisas nele. Tomare que seja mapa vivo também, né, não adianta ser grande e não ter conteúdo. Bom, no seu vídeo ele continua dizendo detalhes sobre o início do jogo, e saca só, isso aqui é muito interessante. O jogo ele vai começar em uma localização que não é Bagdad, tá? O Bassin ainda é um mero ladrãozinho, como já é de conhecimento de todos, e o início do jogo vai ser uma cutscene, uma sequência, né, em que ele vai invadir o palácio de um sultão, mas como ele ainda não é muito ligeiro, tal, pá, acidentalmente ele vai deixar cair um objeto que ele roubou, e pra surpresa de todo mundo, esse objeto é um artefato precursor. Pra ser mais exato, ele diz, né, no seu vídeo, que o objeto que cai é um disco de memória, que vai ser ativado ao cair, mostrando vários hologramas pra tudo quanto é lado, deixando o Bassin completamente confuso. Mas no meio disso tudo, os guardas vão aparecer, e meio que obriga, né, obviamente o Bassin a sair correndo em direção a Bagdad, onde, desse ponto em diante, pelo que eu entendi, é onde começa o gameplay propriamente dito. Dali pra frente, segundo o Jonathan, as coisas vão acontecer meio que como iguais ao trailer do jogo, né, até o momento aí que a gente viu em que o Bassin, ele vai correr, fugir de guardas, até ser resgatado pela Rocham. Me parece que existe um personagem aí por nome Neo, 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 enfim, que em todos esses acontecimentos que eu falei aqui, ele vai estar do lado do Bassin, e que vai ser muito importante pra trama, mas pra não estragar a experiência, o Jonathan não contou. Assim como o Bassin, né, esse Neo é um órfão também, e será ele nessa imagem que a gente viu há algum tempo? Lembram dessa imagem que a gente comentou aqui no canal, né, onde tem o Bassin e mais esse carinha, e eu até tava pensando que era o Haytan e tal? Bom, pode ser esse tal Neo aí, não sei, né? Quanto ao gameplay, embora os diretores, né, eles tenham dito que eles estão se aproximando ao máximo do Unity, né, segundo o Jonathan, não é bem assim. Ele disse que o jogo se parece bastante com o Origins, por usar alguns assets semelhantes do jogo, ou mesmo de Valhalla, já que é uma DLC que partiu de Valhalla, é um jogo, né, que partiu de uma DLC de Valhalla, mas como eles removeram todo aquele lance de poder, brilhos e luzes que acontecem no Valhalla e tal, colocaram no lugar equipamentos que o Bassin vai usar pra se dar bem. Então, por isso, lembra mais o Origins do que o Valhalla propriamente dito. Isso é legal, de certa forma, ao meu ver, porque dos últimos três jogos, o Origins possui as melhores animações da trilogia, né, as melhores cinemáticas e até mesmo as melhores expressões faciais nos personagens, convenhamos, né? Basicamente, pelo que eu entendi no vídeo do Jonathan, o Mirage vai ser um Origins 2.0, segundo o que ele falou sobre as animações serem mais suaves, mais realistas, como por exemplo, quando o Bassin estiver com pouca vida, ele vai sair mancando, igual a gente vê na franquia Resident Evil hoje, por exemplo, né? E termina dizendo que, pra ele, particularmente, o jogo está mais próximo, sim, do Origins do que do Unity. Principalmente, ele pede pra gente não esperar aquele parkour do Unity propriamente dito. E, mano... aí me broxou. Ó, mano, eu amo de paixão o Origins, ele é o meu jogo favorito da franquia, mas com declarações da Ubisoft dizendo que eles procuram inspiração no parkour do Unity e que a gente vai ter uma versão do parkour ainda mais acelerada e tal, eu confesso que, na minha mente, eu estava montando algo incrível, né? Algo como mesmo o parkour do Unity e tal, aprimorado e tal. E eu tenho certeza que vocês também, né? Agora, com o Jonathan falando isso tudo, meu, eu meio que... meio que vale segurar aí o hype, tá? A começar de mim mesmo, tá? Pra gente não tomar um capote muito alto. Eu tenho comigo que, certamente, esse parkour aí vai ser algo mais bonito de se ver e mais gostoso, né? Que dos últimos três jogos, que só teve escalada e tal. Mas, ainda assim, vale a gente dar um passo atrás agora, tá? E esperar eles mostrarem isso na verdade, na ativa, no gameplay ali, pra gente ter uma ideia pra ver se realmente vai ou não vai estar um parkour bacana, legal, né? Segundo o Jonathan, repito, não é parecido com o que a gente tem em Assassin's Creed Unity. Se é verdade ou se não é verdade, não sei. Só quem viu pra poder falar e eu não vi, então eu não posso afirmar. Mas, repito, segura o hype, coloca o pé pra trás aí, porque até então eu, mais que ninguém, tava super... O parkour! Mas, pelo jeito, não sei não. Vamos esperar um pouquinho. Não fique animado demais, não fique decepcionado demais. Espera. E, caras, se a coisa parece descambar, mano, espera só até vocês ouvirem isso aqui, ó. No vídeo do Jonathan, ele comenta sobre a quantidade de NPCs nas ruas de Bagdad, que, segundo a Ubisoft, e todos nós sabemos disso aqui no canal, eles disseram que seria uma cidade muito agitada, movimentada, a nível das ruas de Paris, na França. E, mais uma vez, segundo o Jonathan, não é bem assim. Embora a gente tenha, assim, gente nas ruas e tal, não chega nem perto daquela quantidade que a gente viu em Paris. E isso é uma coisa que também me deixa muito desanimado, porque hoje, como eu falei pra vocês agora há pouco, né, existe hardware pra isso. Se eles simplesmente quiserem, dá pra fazer, literalmente, um Assassin's Creed Unity Turbo 2.0, em todos os sentidos, sem qualquer problema quanto a hardware. Eu sei que o jogo vai ser crogem, mas na versão da nova geração, é totalmente possível isso. E se ainda assim não fizerem, mesmo depois deles terem dito que seria algo semelhante, mais uma vez a empresa vai estar marcada por levantar falsas promessas pros jogadores, mano, e eu repito, não dá pra saber o quanto tudo isso é verdade ou não. Então, provavelmente, hoje, o jogo, ele tá até numa build mais avançada do que a versão que o Jonathan viu e tal, mas existe, sim, a possibilidade de ainda estar como ele tá falando aqui. Ou seja, diferente do que foi prometido. E, sei lá, né, caras? Isso é zoado, porque eu também já tava esperando, né, com a declaração deles, que Bagdad seria realmente muito movimentada, cheio de NPC, muita interação, e se for verdade, né, o que o Jonathan tá falando, hum, sei não. Então, vamos ver. Ele confirma a questão de que o jogo vai ser mais focado em furtividade e que o Basin vai perder vida muito rápido, né? Isso me lembra aí, isso sim me lembra o Assassin's Creed Unity, que até eu pegar o jeito, né, eu morri demais, porque os danos eram mais reais, né? E isso, pra mim, sempre foi algo muito legal, né? Você errava um ou dois golpes, tomava um ou dois tiros, era morte, cara. Então, isso te fazia analisar bem, né, o momento de atacar, ser furtivo na maioria das vezes. E, se caso der errado, né, o Jonathan também confirmou a existência de vários acessórios, como a bomba de fumaça, bomba pra fazer alarde, zarabatana pra deixar os guardas doidos ou fazê-los dormir, né, entre outros aí, tá? Então, assim, eu prefiro um jogo assim, com um personagem com uma vida menor, a te fazer ser mais cauteloso e analítico ali na estratégia do que um jogo que você fica dando 15 milhões de dano e vai lá e bate em todo mundo e você vira um deus, tá ligado? Eu prefiro do jeito que tá sendo aqui, tomara que seja verdade. Me parece que, de início, a gente não vai ter acesso a tudo isso, mas conforme a gente for avançando no jogo, subindo de hierarquia e ganhando novos trajes dentro do credo, essas novas funções vão se abrindo, meio que como que acontecia aí com o Altair, a cada alvo que ele matava, né, conseguia aí recuperar certas habilidades, certos artefatos e tal. Como é dito que o jogo é uma carta de amor aos fãs do primeiro game e tal, eu acredito que seja mesmo, mais ou menos, aí nessa levada como ele diz ser, né? Você vai liberando habilidades conforme você vai subindo na hierarquia e na confiança dos membros do credo. Isso é legal. É dito, galera, que a gente vai ter 5 grandes alvos pra matar no jogo, sendo 4 deles aí representando os 4 bairros, né, ali de Bagdás, 4 repartições do mapa e tal. E o quinto, provavelmente, o líder da Ordem dos Anciães, né, onde a gente vai acabar descobrindo e tal e indo atrás dele. Pra quem não tá ligado, a Ordem dos Anciães é aí o... São, né, os grandes antagonistas da franquia na época em que o jogo se passa. Ele não consegue confirmar, né, isso que eu vou falar agora pra vocês, mas segundo o que ele ouviu, é possível que o nome da facção, né, do grupo ali, seja As 100 Faces, mas não dá pra confirmar. Todavia, por trás desse grupo aí, né, As 100 Faces, é a Ordem dos Anciães. Eles não têm a sua identidade revelada, né, não vão ter as identidades reveladas até que a gente consiga investigar a fundo cada um deles. Algo que a gente viu no primeiro jogo e que depois a gente viu também de uma forma em Odyssey e Valhalla, né, tendo até um HUD ali no menu só pra eles, pra gente ir lá descobrir as coisas, pesquisar e aí sim descobrir quem era o cara pra ir lá e matar. Uma coisa que eu fiquei super animado, e se for verdade, nossa, mano, vai gerar muitos vídeos aqui no canal, é o lance de que... de você ter, né, muitas chances e métodos pra matar os inimigos. Segundo o Jonathan, ou melhor, né, o segundo sobrinho dele de 4 anos que se infiltrou na Ubisoft, as missões de Black Box vão estar presentes, né, pra esses grandes alvos e tal. Mas elas foram totalmente inspiradas agora na série Hitman, ou seja, você tem uma porrada de métodos diferentes pra fazer o assassinato. Quem jogou o Hitman, tá ligado que você tem dezenas, né, de métodos diferentes. E se isso for verdade aqui, mano, ponto pra lá de positivo. Eu só espero, né, que a gente tenha também aí um método pra repetir essas missões, porque seria algo muito legal pra refazer inúmeras vezes, não é verdade? É como ele mesmo comentou no seu vídeo. Seria muito idiota colocar uns 30 métodos diferentes de assassinato e você só conseguir fazer um, tendo que reiniciar o jogo inteiro ou mesmo um save, né, pra tentar métodos diferentes. Comenta aí o que você acha, mano. De tudo isso, eu só acho que se você ainda não deixou um like no vídeo, pô, tá moscando, cara, ó. Nunca se esqueça que dependemos demais, né, muito da sua interação com o vídeo, seja no like, nos comentários, esse tipo de coisa ajuda de forma que o vídeo fica bem visto na plataforma, né, e a própria plataforma divulga sozinha. Então, assim que você puder entrar em qualquer vídeo que seja do canal, deixa o seu like ali se você não gostar do resultado, aí você tira, não tem problema nenhum. assim como se você ainda não for inscrito do canal e esteja curtindo o papo aqui e tal, saiba que, meu, diariamente a gente tem vários vídeos desse jeito e eu te convido pra fazer parte se inscrevendo hoje, tá bom? Ainda na questão dos inimigos e análise dos dados e tal, pra gente revelar quem são os alvos, ele disse que o jogo vai ter um menu, né, iguais aquelas paredes de investigação que a gente tem em filme, série, no qual os investigadores ficam montando, né, pra encontrar pista e depois que descobre e tal, enfim, esse tipo de coisa aí. Ao que parece, as informações, elas vão sendo agregadas nessa tela, cada investigação que você fizer, cada coisa que você descobrir, vai agregando info nessa tela e depois, sim, revela o inimigo propriamente dito. Eu achei legal, tá? Outro detalhe que eu nunca tinha ouvido falar e a primeira vez foi no vídeo do Jonathan, é o lance da reputação, velho! Isso aqui deixa tudo mais interessante. Saca a reputação que a gente tem em Red Dead Redemption 2? Algo meio que, né, daquele jeito lá, com a mesma ideia, mas aplicada de uma maneira diferente. Por exemplo, ó, conforme você for detonando a cidade, fazendo ações ruins e tal, três símbolos vão ser aplicados à sua reputação. O primeiro deles é o símbolo de um olho, significando NPCs em alerta, principalmente os guardas, né? Se você passar por eles, eles vão te identificar e perseguir, como também a própria população vai te dedurar, dando pista para os guardas te buscar, te encontrar. Se você continuar fazendo coisas que derrubem ainda mais a sua reputação, um segundo símbolo vai aparecer, o arco. Agora você vai ter que lidar com arqueiros pela cidade, que ao te ver, né, obviamente vão descer flechas sem dó para cima de você. Note que tudo isso só vai te reforçando, né, a ser mais furtivo, o que para mim está super legal. Você não acha? Por fim, se você não deu ainda seus pulos para limpar sua moral, sei lá, removendo o panfleto, pagando gente para falar bem de você, sei lá, não sei como é que vai ser isso aí, né? Você vai chegar no fundo do poço mesmo, que é o símbolo de duas espadas se cruzando. Basicamente, como ele mesmo disse no vídeo, é algo igual ao procurado do GTA, tá ligado? Basicamente, você não vai ter paz em lugar nenhum. Sempre vai ter alguém te dedurando, guardas para te enfrentar, flechas voando. E, ó, lembre-se disso, aqui a vida acaba rápido. Então vai ser bem interessante, de verdade, meu. Eu não tinha ouvido falar disso aí antes e eu fiquei muito animado, se for verdade. Cara, agora, isso aqui é bomba. Segundo as fontes do Jonathan, ou, né, o que ele viu, né, sei lá, a gente vai ter um templo Izo em Alamute. Aliás, quem já viu textos, livros, né, e mais detalhes dentro da lore sobre Alamute, tá ligado que ela foi construída em cima de um templo da primeira civilização, saca só. O templo Alamute tinha um pequeno templo Izo localizado abaixo da fortaleza. Foi usado para armazenar dezenas de selos de memória. Então, caras, ó, pode esperar algo bem interessante, algum mistério lá dentro. Não sei se a gente vai ver um Izo propriamente dito, ou se nós vamos apenas aí visitar o lugar e descobrir coisas importantes, tal, sobre a lore, né, lá dentro. Mas eu acho que algo inútil não vai ser, né? Alguma coisa interessante vai ter lá dentro. É dito no vídeo também que o Descobre Tour, no qual a gente já falou em um vídeo aqui no canal, comentando sobre um vazamento a respeito, né, vai ser integrado ao jogo base, e não algo separado como a gente estava acostumado. Como isso vai funcionar? Eu não sei. Talvez lançado no mesmo dia, né, e entrando no jogo a gente tenha ali um lugar, igual já acontece hoje, ou seria algo dentro do gameplay mesmo. Não sei, mano, eu não entendi muito bem, mas isso só confirma de vez que é real mesmo aquele vazamento de que a gente teria uma versão Discovery pro game. Eu não sei vocês, mas eu particularmente adoro esses modos e me ajudam demais a entender mais sobre o lugar em que o game está sendo ambientado, a religião, cultura num todo, artes, comércio, curiosidades. Mano, eu adoro. Ele também confirma a não existência do dia moderno jogável, o que pra mim já não era novidade, mas caso alguém ainda tenha essa dúvida, não, tá? A gente não vai ter o dia moderno jogável. O que a gente vai ver, segundo ele, é uma cutscene com o William Miles usando mesmo o sangue do Bassin pra revisitar suas memórias, igual a gente já tinha comentado aqui por conta do final de Valhalla. Então, meio que é isso aí. Por fim, ele cita a data oficial de lançamento do jogo. Até o momento é tido como dia 12 de outubro de 2023, dia das crianças, né? E que faz mais sentido se a gente olhar pros títulos anteriores também. Geralmente é outubro, novembro ali, essa data. Então, assim, faz sentido pra mim. Faz mais sentido do que a data inicial, que seria agosto, segundo os rumores. Essa data, ela pode mudar caso a Ubi tenha outros planos, mas segundo o Jonathan, essa é a data oficial que circula internamente dentro da Ubisoft. Inclusive, ele cita que, sei lá, mano, se a Playstation, Xbox, né? Sei lá, anunciar um jogo bem grande e tal pra essa data, é meio que óbvio, né? A Ubi mudar a data do Mirage também pra no máximo aí novembro. Mas vamos ver, né? Eu acho que tudo isso aí vai ser meio que revelado daqui a um mês nos eventos que estão pra acontecer. Galera, com tudo isso, meu, é certo dizer pra vocês, mais do que nunca, que é legal a gente ficar aí com os pés no chão. Repito e enfatizo, não fazer compra antecipada até ver alguma coisa do jogo e sentir se aquilo vai ou não vai te agradar, tá? Obviamente, não vai ser um jogo grande igual o Valhalla, a gente não vai ter um tempo de gameplay absurdo que nem eles, tá? Vai ser algo mais nos moldes, né? Do que a gente já tinha de Syndicate pra trás. E honestamente, pra mim, eu não vejo tanto problema. Depois que eu joguei, recentemente até, o Red Dead Redemption 2, cara, eu não acho que outra empresa vai ser capaz de me entregar algo de mundo aberto tão inacreditável e detalhista. Então, pra mim, quanto menor for e mais focado no que é importante pro game, né? No caso aqui, a lore, o cerne da franquia, melhor, né? Todavia, essa é a minha opinião, tá, pessoal? Cada um tem a sua quanto a isso, mas, olha, comentem no vídeo o que vocês acham de tudo que foi falado aqui, se vocês botam fé nessas informações, se não fazem sentido pra você, se você ficou feliz ou triste com algum dado fornecido pelo Jonathan, enfim, comenta que eu tô louco pra saber o que vocês pensam de tudo isso, tá? Volto a dizer que enquanto a Ubisoft não falar nada, enquanto eles não mostrarem nada, tudo isso, por mais que seja de uma fonte com um histórico bacana, tudo tem que ser tratado como rumor, tá? Até a gente ver. Valeu mais uma vez pelo apoio, por estar aqui até o final, beijo no coração, até a próxima, pessoal. Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti